A compra do material escolar geralmente fica salgada. Quem tem mais de uma criança em período letivo então, sente ainda mais no bolso. A Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares avalia que os itens pedidos pelas escolas, em média, estão 10% mais caros em 2019. Eu fiz muitas pesquisas em várias lojas e a gente descobriu que nesse mês de janeiro os preços aumentaram muito. Eu deveria ter comprado em novembro, que foi quando eu comecei a fazer os orçamentos. E agora a gente se arrependeu porque os preços realmente estão muito caros. E além de ficar de olho nos preços, os pais precisam ficar atentos a outro detalhe. Algumas escolas enviam listas de materiais que podem ser consideradas abusivas. O Arthur tem 4 anos e é a primeira vez que ele está indo para a escola. E a gente ficou meio que assustado quando a gente chegou na escola e pegamos a lista. Tem muita coisa, coisa que a gente nem conhece, está tendo até dificuldade de encontrar. E além dessa lista, ainda tem uma outra que é individual para ele ficar, tanto na escola como em casa. Resmas de papel e materiais de limpeza podem ser indicativos de que a lista de materiais é abusiva. Há uma lei federal que proíbe que alguns itens sejam exigidos dos pais. Quem se sentir lesado deve entrar em contato com a escola. Caso não haja o acordo, os pais podem acionar o PROCON. Taís, que prazer te receber, querida. O prazer é meu. Que bom que você está aqui. E essa matéria fala muito para a gente a reclamação da Luciana e a reclamação de muitos pais, Taís. Conta um pouquinho para a gente. É, infelizmente isso acontece, né? Muitos pais na hora de pegar a lista de material ficam surpresos, né? Alguns itens que também são desconhecidos ou até mesmo é difícil de ver o uso da criança daquele material no dia a dia. Mas em média o que nós observamos é sempre uma tentativa desses pais em economizar na hora da compra. Sim. E tem escolas também, Taís, e que eu tenho visto isso. Elas já colocam uma taxa de material e elas mesmas compram material. Isso é legal? Isso não é legal? O que você fala sobre isso? Bom, é uma prática que algumas escolas adotam, né? Na tentativa de facilitar para aqueles pais que não vão ter tempo de ir às compras ou não vão ter tempo de fazer essa busca. Então eles oferecem essa taxa em troca do pai entregar os produtos. A questão da legalização, a gente ainda não tem um conhecimento a fundo sobre isso, mas é opcional, né? Não é nada obrigatório. Então o pai que quiser pagar essa taxa, ele paga, aqueles que não quiserem podem executar a compra e entregar. Sim. Agora outra coisa, Taís, muito importante. Criança que quer tudo, por exemplo, das princesas, o que você acha? É melhor não levar a criança para fazer a compra junto? Porque às vezes a mãe quer passear, ah, vou levar que meu filho escolhe uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas às vezes isso sai caro, não é verdade? Sim, geralmente aqueles pais que estão acompanhados das crianças, eles tendem a investir um valor muito acima do que realmente seria necessário. O recomendado é que antes de ir às compras, os pais façam uma organização primeiro em casa com aqueles materiais que possam ser reutilizados. Por exemplo, apontador, tesoura, que são itens que toda lista material pode pedir, mas que eles não se desgastam ao longo de um ano. Então faça essa lista, vê o que dá para reutilizar. Ótimo. E o ideal é que vá à compra já somente com o necessário e tente, se caso for levar a criança, tente dar esse ensinamento, né? Um pouco mais voltado para a economia na hora do consumo. Outra coisa também, Thais, você acha que comprar à vista é mais indicado? A pessoa consegue um poder de desconto, de barganha melhor à vista? Sim, em alguns casos, né, papelarias, tem até alguns pais que se reúnem para fazer a compra junto, que aí conseguindo um valor maior, a papelaria ou o estabelecimento pode conceder um desconto maior. Mas isso tem que ser para aquelas famílias que estejam com o orçamento controlado e organizado, preparado para esse gasto. Realizar uma compra à vista sem ter esse dinheiro e incorrer em juros de cheque especial, por exemplo, aí não compensa. O desconto da compra vai ser muito menor do que o gasto com juros depois. Pois é, às vezes é até bom fazer como a Luciana, né, mostrou para a gente, que ela fez a compra dela ou queria fazer a compra dela em novembro do ano passado. Você acha que a gente se organizar, claro que tem itens que não tem jeito, né, que a escola pede igual livros, algumas coisas, só mesmo depois que começa o outro ano. Mas você se programar e fazer a compra um pouco antes, por exemplo, em novembro, em outubro, você vai ter um desconto melhor, Thaís? O IPAD, ele realiza uma pesquisa sobre essa disponibilidade dos consumidores de Belo Horizonte na hora de realizar as compras de material escolar e nos últimos anos a gente vem acompanhando essas estratégias, né, de economizar. E muitos deles destacaram a estratégia de fazer a compra antecipada. Como a gente disse, às vezes a lista, muitas vezes, nem é disponibilizada pela escola, algumas escolas disponibilizam a lista mais para o final do ano. É verdade. Então, aquelas que disponibilizam, alguns itens podem não estar expostos ainda nas lojas, por não ser o período de compra, mas aqueles que já são conhecidos, por exemplo, uma mochila, uma lancheira, esses tipos de itens que você já sabe que vai precisar, acompanhe o preço antes, assim você pode conseguir um melhor desconto, uma melhor condição. É verdade. Agora, Thaís, explica para a gente o que é o IPAD. Eu falei de IPAD, você está falando toda hora de IPAD. O que é o IPAD? O que o IPAD faz? Bom, nós somos uma fundação de apoio vinculada ao FMG e também um instituto de pesquisas econômicas, administrativas e contábeis. Todos esses assuntos ligados à área da economia. Nós realizamos mensalmente o cálculo da inflação de Belo Horizonte, o cálculo do preço da cesta básica e disponibilizamos no nosso site esses resultados para toda a sociedade. E em épocas como material escolar, dia das mães, Natal, em épocas de datas comemorativas, nós realizamos uma pesquisa extra sobre a intenção de compra do consumidor, se ele pretende comprar ou não. Essa questão do material escolar, né? Nós acompanhamos o resultado nos últimos anos. O do ano de 2019 vai ser divulgado no início de fevereiro no nosso site. Excelente. E aí nós conseguimos acompanhar o mercado e a confiança também do consumidor. Nossa, excelente. Thaís, agora outra pergunta sobre cupom fiscal. É bom pedir o cupom fiscal? Tem que exigir o cupom fiscal? Isso segura mais a nossa compra? Fala um pouquinho agora sobre o cupom fiscal para a gente. Sim, é o recomendado, né? A garantia da compra que foi realizada e em qualquer caso, uma necessidade de troca ou uma questão de defeito da peça ou do produto comprado, é o cupom fiscal que vai te dar uma garantia de reclamar pelos seus direitos, né? Então, é sim o mais recomendado. Pedir. Pedir. Tem alguns, né, que oferecem incluir o CPF na nota. Excelente isso, né, Thaís? Sim. Eu passei por uma situação que eu comprei uma mochila para minha filha e uma lancheira por um site. Hoje é muito comum isso, né? É, as compras pela internet, elas também aparecem como opção na hora de economizar, porque muitas vezes também sai mais de conta. A gente consegue fazer uma pesquisa às vezes melhor. Isso. Quando você joga um produto e ali você vê os valores de todos e os vendedores também, faz uma pesquisa se são bons vendedores, se são vendedores confiáveis ou não. E o mais engraçado, geralmente eu não tenho problema não, sabe? Comprando pela internet dá tudo certo, mas dessa vez vinha a mochila da Frozen, quem é mãe de menina sabe como é que é, a lancheira e uma varinha que acende a luz. A varinha veio quebrada. E aí eu conversando com o vendedor, aquela coisa toda, né, e o vendedor queria me dar o tomê, minha filha. Não queria resolver o problema. E aí, por eu ter comprado em um site que é um site confiável, eu percebi que deu uma pressionada para ele resolver o problema. Então, o que vocês do IPAD falam também sobre compras online? É, é um... isso, né, o e-commerce ele cresceu muito nos últimos tempos. Praticamente quase todas as pessoas já tiveram alguma experiência com compras pela internet. Mas a grande questão é, seja desconfiado, né, aquele preço que está muito abaixo do mercado, está muito abaixo das lojas físicas. Pode ser que... ou uma opção de pagamento só por boleto, não tem opção por cartão de crédito. Ou é falsificado também. Tem que ficar olhando isso. Indícios de desconfiança, né, sempre que possível, telefone primeiro para a empresa, tenta ver se comprando diretamente com a empresa, ela oferece o mesmo preço da internet. Em alguns casos de turismo, isso é possível, né, você vê o preço pela internet, antes de efetuar a compra, tenta ligar no próprio hotel e conversar com o hotel de forma direta para ver se consegue efetuar a reserva sem ser por meio do site. Mas naqueles casos em que o site é confiável, o reclame aqui ajuda muito também, né, faça uma pesquisa antes no reclame aqui ou no próprio Google para ver quais são os precedentes daquela empresa. Porque a gente já pode evitar um problema. Às vezes não chega a comprar, você já sabe que a pessoa não é confiável, aquela empresa não é legal, você já não compra, né? E lembrando que as primeiras horas, né, após a compra, você tem direito ao cancelamento. Então, mesmo sem justificativa, se você efetou uma compra, se arrependeu ou viu que não está muito legal, você tem direito a esse cancelamento. E opte pelo cartão de crédito, querendo ou não, é uma forma mais segura do que o boleto. O boleto bancário, uma vez que você pagou, você não tem nenhuma administradora por trás para te auxiliar no reembolso ou no ressarcimento. Porque se você pagar à vista ou pagar no boleto, depois fica mais difícil para... Sim. Agora eu tenho uma pergunta também. Nas compras online, a gente pode até se arrepender da compra e acho que tem sete dias para devolver. Não é isso, Thais? Agora, e na compra de uma loja física? Na compra, eu fui lá, fiz a compra numa papelaria. Como que funciona a troca nesse caso? Aqui no Brasil, essa troca, ela é mais burocrática, né? Você tem que provar algum defeito ou até mesmo tentar ficar justificando por que você quer trocar. Em outros países, isso é tratado de uma forma mais simples, né? Você tem o direito a devolver aquilo que você comprou e não quer mais. E, inclusive, com ressarcimento financeiro. As lojas físicas aqui, geralmente você tem que trocar por outra peça. Pegar o dinheiro de volta... Nunca acontece. Muito difícil. É muito difícil. Então, por isso, é cada vez mais indicado evitar aquela compra por impulso. Tenta sempre manter a cabeça mais centrada na hora das compras, para evitar essas compras por impulso, que depois você chega em casa e acaba se arrependendo. Não tem o que fazer. Aí fica com o custo já no orçamento sem ter como recuperar. Thais, e sobre listas abusivas? A gente, às vezes, recebe da escola uma lista que está completamente fora da realidade, ou até livros muito caros. Como a gente pode agir quando a gente acha que a escola pegou pesado demais, que está abusando? Aí, talvez o mais indicado seria fazer um encontro dos pais, fazer com que esse sentimento, ele no coletivo, ele fica mais forte. É verdade. Então, converse com os outros pais, compare com outras escolas do mesmo ano, da mesma série da lista que você recebeu, e tenta mostrar essa diferença, né? Uma reunião com a diretoria seria mais fácil de tentar negociar alguma questão, com exemplos e comparativo, né? Se você acha que é abusivo, mas na hora que você for olhar as outras escolas, todas elas estão no mesmo patamar, então é uma percepção, talvez, que você tenha que realinhar. Agora, se você consegue outras escolas com práticas e listas com preços inferiores, você tem uma carta na manga para apresentar e, em conjunto com outros pais, isso fica mais fácil. É verdade. Agora, quando eu não tenho acordo, Thaís, ah, eu fui na escola, igual lá na escola do meu filho, a gente tem um grupo de mães que é uma beleza. Michelle, um beijo para você, viu, amiga? A Michelle puxa tudo. Mas vamos supor que as mães se juntaram, tentaram resolver, não deu certo. E o PROCON? Dá para ir no PROCON? Ou, no caso de escola, isso não encaixa bem? É uma tentativa, né? Talvez teria que ir lá e verificar como que eles procedem junto às escolas. Aí, eu teria que ir lá pesquisar mesmo e conversar com os representantes. Ah, entendi. É. Então, a gente tem que pensar bem, né, Thaís? Sim, pensar, analisar e... Até para não gerar uma situação chata, porque eu penso assim, a escola que o filho da gente estuda, você vai estar em contato com a diretora, com as coordenadoras, com as professoras, o tempo todo. Também se você gera, você tem que saber o ponto, aquela linha fina entre exercer os seus direitos e também saber abrir mão. Então, não é verdade? Porque senão chega num ponto que fica uma situação muito chata. É, e nós como mães temos receio de isso ser refletido na criança ou na forma como eles vão tratar a sua criança no ambiente escolar. Mas, eu acho que uma boa conversa consegue ser esclarecedora na maioria das vezes. Então, tentar uma boa conversa com a diretoria, com dados, com comparativos, talvez vocês tenham um acordo mais fácil, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.